E aí pessoal, tranquilo? Tamo fora de estrada aqui com a Landona Tamo indo ali na casa da minha tia Na casa da minha tia não, tamo indo inventar moda de ir ali na rampa Não sei se vai dar tempo, já são 13h40 Saiu um amigo aqui, um amigo que tá na 125zinha Da Honda Uma fanzinha E aí decidi passar por aqui pela estrada de chão Porque eu gosto de andar na estrada de chão Mas tô preocupado com ele, que a moto dele não tem suspensão pra andar aqui Mas o moleque teve boa vontade de ir comigo Falou, não, eita caralho, aí Olha que nós tá ruim Olha o barro Mas não tô nem aí, tá pra negócio Valeu O Rio tá cheio Olha o Rio, como é que tá cheio Eu sozinho, eu gosto de passar que passo voado rasgando Mas o amigo tá com a moto A moto que ele pegou ali Não tem suspensão pra andar assim na Na terra, né? Fora de estrada, é muito buraco Então o que que acontece Eu tô meio preocupado com ele de estar enfiando a moto aqui Mas O moleque é parceria O moleque estudou comigo E Quando eu tô aí Ele me viu passando lá no centro Ele foi lá em casa me procurar, mano O Rio tá cheio, cara Ele foi lá em casa me procurar Um dos Dos melhores amigos que eu tenho aqui é ele Porque tem uns aí que eu vou te contar, hein Puta que pariu Passa Passa e nem fala, mano Mulher, homem Mas Mas mulher, né? Mas mulher Mas vamos fazer o que? Quando a gente dá valor A amizade Tem uns que não dá, né? Nem todo mundo é igual nós Aí, ó Ó, fora de estrada O que que vai dar? Ó, escorregando, hein? Nossa, nós é muito louco Vem de passar pelo asfalto Nós quer passar pelo barro, mano Tomara a Deus que não tenha mais barro feio por aí Cadê o Anderlan? Deixa eu mostrar o Anderlan pra vocês O nome dele é Anderlan Que andava de bicicleta junto Ih, é pra pôr-se um colar junto É ele aqui, ó Vou mostrar pra vocês Bora Vai sair do vídeo Tá saindo o vídeo, tu Aí o amigo aí, rapaziada 125zinha Sem carenagem Mas tá com nós, ó É isso aí Colocamos uma gasolina ali Vambora, mano Olha aqui as puxeletas que tem aqui Cê tá maluco Foda é furar o pneu Tanto a minha quanto a dele, né? Com câmera A minha ainda tá com câmera Tem que fazer aquele sisteminha sem câmera Tá tranquilo aí? É Tá tranquilo? Se eu não tivesse de garopo Ele já sabe como é que eu já tava, né? Andando já Subindo isso aqui, ó Varado A gente quer ir lá na rampa Porque lá na rampa Tem uma paisagenzinha legal pra tirar foto, mano E aí Só que o que que acontece? Pra subir lá é assim também, né, mano? É só subida de estrada de chão Mas eu acho que fecha 5 horas, não sei Vamos ver se dá tempo de a gente chegar lá Se der Mas dá pra tirar uma foto maneira Que o tempo tá limpo Então é isso aí, mano Vamos Vamos indo aqui Eita Masqueira Ai E aí Até lá em por si É assim, mano Desafio Eu gosto de desafio Pelo asfalto não tem graça Então é isso aí, rapaziada Vou que eu volto com mais um trecho aí Subir essa subidinha aqui, ó Uma subidinha nervosa Aqui a Lander tira de letra, mano Se liga Se liga Ó Entendeu por que que eu comprei Lander? Entendeu por que que eu gosto de moto alta? Vou comprar phaser, mano MT-03 Não dá, mano Não dá Ó Barreiro Barreiro Vai sujar o tênis Deixa sujar Só não pode cair Se cair Dona Maria vai pro chão também Que ela tá aqui atrás Aí, ó O que que nós tá arrumando? Começou o barreiro agora Ó o barreiro Eita, cachorro louco Se não tiver o desafio Eu nem venho, mano Se não for pra vir pela estrada de chão Eu nem venho O negócio é do barro mesmo Não tem esse negócio não Ei, chefia Ó o barro aí, ó Seu prefeito aí Podia dar uma atenção Pra esse pessoal aqui, né? De asfaltar isso daqui, né, cara? Choveu Seu prefeito aí, ó Quem ganhou as eleições Sei lá quem é o responsável pelo asfalto aí, ó Dá uma moral pro pessoal aqui, ó Né? O pessoal mora mais distante da cidade Mas paga o imposto igual todo mundo Aí, ó O pessoal tem veículo Tem condução, bicicleta Carro, moto A gente tem uma usina de asfalto Dentro da cidade, cara Aquela mulher ali me adicionou no face A erva A gente não tem muita intimidade assim não Mas a gente se conhece, né? De vista Então o que que acontece? Dá pra asfaltar isso aqui Porque Pra roça pro lado de lá Pro lado do cruzeiro É asfaltado Por que que o pessoal do Barro Branco tem que andar no barro, mano? Chega Aqui, ó Pode cair aqui Pode escorregar de moto Uma criança Ó Aproveitar o vídeo aí, né? E meter um Meter bronca nesse cara aí, ó Como eu falei A gente tem uma usina de asfalto Dentro da cidade, cara A Somaré ali, né? Não tá funcionando Não tá parada Mas De vez em quando funciona Faz um asfalto Por que que não monta um projetinho Pra asfaltar aqui, ó? Asfaltado aqui Até no cruzeiro, pelo menos Não precisa ser pro lado de Pociúncula, não Porque pra lá não tem tanta casa igual aqui, né? Mas asfaltado De lado da Popular Velha Pegar isso aqui tudo Passar dentro do Barro Branco Sai lá no cruzeiro Lá em cima Já sai lá no outro asfalto Encontrar o asfalto lá no outro asfalto Lá em cima, no cruzeirinho de cima No cruzeirinho de baixo Né? Aqui aí, ó Não olha o pessoal aqui Que precisa do asfalto, ó Quantos anos isso daqui já não tá assim, ó? Na época de roça Na época de roça Isso aqui era tudo Era tudo sem asfalto mesmo O outro cruzeiro Mas hoje em dia, mano Já era pra ter asfaltado aqui Ó o desafio aqui Agora lascou, mano E a moto tá querendo levantar a frente Caraca, eu digo aqui, ó Pra cá não precisa tanto Mas se puder também, né? Até na divisa Fora outros bairros aí, né? Também Tá, porra Peraí, peraí, calma Calma aí, Bruno Fez uma Daiane do Santos Mas tá tranquila Calma aí, cara Eu não consigo parar de rir Calma, bota o pé ali Dá licença que eu já me arrumei já Esquece a moto, deixa a moto A moto não tem problema Não vai ficar caída não Calma, bota o celular ali Calma aí Eu sabia, mano Machucou? Não, né, Bruno? É assim Se não for pra ser assim Eu nem venho Tem graça aí pelo asfalto? Pra não tomar um rala desse? Não tem, mano Lava a mão aqui, ó Ah, moleque Tem problema não Se a água limpa, cara Ai, o Landão Ai Não, minha preocupação É tu ficar com a perna Emprensada debaixo da moto Desliga a moto Cadê o descanso? Tá pro lado de cara Ah Levantar é mole Caralho, o bagulho tá Tornou gasolina ali? Será que tornou pelo ladrão? É, ali Quase que eu fui Lava a mão, bota o celular em cima Nossa Que rala Pelo menos filmou O estômago que eu tomei Nunca filmei nenhum Hoje eu filmei um Surgiu a minha roupa? Vai tomar outro rala aí, hein? O que que nós foi arrumar de vir por aqui, hein? É pior É pior Pra cima é pior Agora já estamos aqui, neguinho Já quer voltar? Pode ser Porque daqui pra lá Porque daqui pra lá Descer aqui também é reta Só reta Não, o problema aqui foi a tração, mano Aqui Será que foi o que eu passei aqui? Acho que foi o que eu passei aqui, ó Aqui, ó Onde a roda pegou Aí escorregou Foi por isso Se eu vou reto por ali, ó Não tinha escorregado Vambora? Nossa senhora Ainda vim de chinela, hein? Lavar a mão de novo Que sujou de novo Caralho E a moto? Fez nada Aí, tirei a moto daí Porra, também É o que eu falo, rapaziada É... O seu prefeito Deveria E aí? Beleza? O seu prefeito Deveria dar uma atenção aí Pro pessoal, né? Porque É isso aí que acontece, ó Se tivesse asfalto Não aconteceria Quantas pessoas não devem cair aí? Pessoal da roça aí Não devem cair Né? E olha que a moto é pra isso, hein? Pra barro Só que eu dei mole ali Na costeletazinha ali Mas tá tranquilo Não fez nada na moto Pegou o protetor de carenagem Ali Não encostou E é nóis A seta só pegou aqui Aqui pegou só um pouquinho também O problema é que eu vou sujar minha roupa Deixa eu lavar isso aqui ali Lavou o pé? Lava aqui, ó Lava a bolsinha do drone Eu acelerei? Não A moto Não, ué A moto já tinha Já tinha saído de traseira Eu tava acelerando não pra cair Tava acelerando pra andar O bagulho virou Foi 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 tudo Um rala bonito É pra onde, mué? Pera aí Segundo tombo que ela toma comigo Na Brasil Tomamos um tombo feião Na Avenida Brasil Lá no Rio Leva aí pra mim Rapidinho No meio da avenida A mulher Foi sair Tava no corredor Eu fui sair atrás da mulher Tinha um caminhão parado Quando a mulher saiu Que ela viu o caminhão Ela Freou Quando ela freou Eu já tava atrás dela Devei uma porrada Tirei pra não bater em cheio Pegou na A ponta do eixo Pegou no carro dela Fez um buraco No pneu E olha que o pneu Que o pneu da moto É pra barra Ainda Escorrega fácil Ó Se der mole Vai embora Escorrega mesmo Mas tá escorregando muito Fih Caralho Aqui A traseira da moto Não consegue ficar andando Sem escorregar não Ó Que isso cara Mas vai tomar outro tombo Se der Ó Não dá mano Não dá pra andar de moto aqui Não dá pra andar de moto aqui Eu não vou nem ir lá na rampa Onde eu queria ir Porque vai dar merda Ó Vai dar merda Na descida é pior ainda Sobe aqui A traseira tá muito leve Senão vai dar ruim Sobe ali na frente Ali em cima Caraca Caraca Tá escorregando muito Tipo Tá escorregando Sem eu acelerar a moto Mano Imagina acelerando Porque aquela hora Eu tava acelerando um pouquinho Tava dando uma traçãozinha Tá escorregando Tá escorregando Você acelerar Você tá maluco Vou voltar por aqui não Ô Anderlan Ô Anderlan Tá escorregando muito leve